Resident Evil, o nome pode sair em 2025. Ainda falta muita coisa, então. Um cara chamado. Let's go. Dusk Golem. Conheço. Sim. E você sabe que esse cara, ele é... Ele conhece muita gente dentro da Capcom, dentro da Konami, e ele ama jogos de terror, e ele acerta muito. Cara, ele está com uma calvície bizonha, né, cara? Tipo... Sei lá que porra é essa. Eu acho que é falha, né? Ele está aqui, aqui... É aleatório, né, tá ligado? Que porra é essa calvície aleatória? Muito. Então, o que que ele está dizendo? Acho que é só... Acho que é só... Ele está dizendo o quê? Ai, meu Deus. Não, não fala, não. Em 2025. Me derram para o diabo real, tá ligado? O cara real me derram para o diabo e não esconde nada. Ok. Em 2025... Resident Evil 9. Boa! Boa? Boa! Eu acho boa. Eu quero. Já são boas, já são boas. Não, tem mais. Mas... A Capcom... A Capcom teria uma bomba para ano que vem em 2024. Lançar. Lançar. Uma bomba, ou seja, se é para lançar ano que vem, eles vão anunciar esse ano ainda. Lembrando que bomba pode ser positiva ou negativa. Remake? Valeu, cara. Então... Existem muitas... A pedra. Vamos anunciar a ansa, calma, bomba. Vamos anunciar o que é merda antes, né? Vai ganhar um remake do Resident Evil 5? Então. A pedra que o Chris destrói. É. Então... Esse cara deve sair daí, na real, né? Todo mundo com problema. Esse cara não é engraçado, ele não entende de videogame. Qual que é o papel desse cara? Cara, mas é que tipo... Eu percebo. Ele tenta muito, né? Eu acho que por isso que o pessoal... Ele é um... Ele é muito entroso, cara. Ele é meio... Entroso ao futebol clube. É, então. Mas ele tá tentando muito. Ele é um cara que tipo... Ele quer muito, sabe? E ele se esforça. Acho que as pessoas já conhecem isso, sabe? Querer até o capeta quer, né, meu parceiro? Não, então. Eu não tô falando que ele merece, mas assim... Que ele testa e tipo... Sabe aquele amigo que tu fala, porra... Caralho, tu não merece estar aqui, cara, mas tá. Ah, não. Quando tem esse amigo aí eu já mando embora. Tu fala, irmão, rala. Rala. Tu lugar é outro. Pô, mas aí tu não tem coração, né? Tu não tem inimigos, mas... Tá. Remake. Bombástico. Porque como teve agora o remake do 4, o 5 é esperado. Aham. O Code Verônica as pessoas esperam. O que seria bomba. E aí pra mim seria realmente surpreendente, seria o Dino Crisis. Nossa, boa. Olha. Gostei. Gostei. Eu confesso. Tá vendo? Cara, o Dino Crisis é uma merda, cara. É um porra do Resident Evil. Esse é o jogo que mais as pessoas acham que tem uma grande comunidade, né, pedindo, mas não tem, pô. Ninguém se importa tanto com o Dino Crisis assim. É uma merda, cara. Se tivesse gente se preocupado, eu já tinha feito essa porra aí há muito tempo. E tu vê que ele dá uma moral pra todo mundo, sabe? Tipo, tudo que... O cara fala qualquer merda do cara. E caralho, boa isso aí. Caralho, o Cross. Porra. Não, não. Tu falou isso? Paga. Se o Dino Crisis, você tá incônico, tá ligado? Não tem que acabar no PS1. No máximo, teve um jogo de arcade depois. Ficou tão incônico quando a gente viu, sabe? Tipo, até hoje tá de jogo. Não tem por que ter um remake, sabe? É um jogo qualquer da época, assim. É bom. Mas, assim, não tem, tipo, essa aclamação do público pra um jogo novo. Boa. Gostei. Gostei. Eu confesso. Seria surpreendente, mas eu sou o cara do Resident. Eu nunca fui muito da Regina, não. Mas a galera gosta muito. A galera pede muito. Inclusive, aqui é... Tem, mano. E você, mano, que acha que vai ser bombástico isso. Tá achando que... Você acha que é bom? Ninguém liga pra Dino Crisis, cara. Acorda. Tempos atrás aí, a galera ficou... Vá, Dino Crisis e tal. É, Xoprimal. Caraca, boa. É, pode poder... Provavelmente. Pô, cara. Que... Tem muito o 3, tá ligado? É, Xoprimal. Mas ninguém realmente tá jogando ainda. Não, mano, mano. Esse cara é muito bom. Ele tá muito empurrado. Cara, que boa. Cara, que boa. Que boa. Que boa. Provavelmente. Como é que era... Como é que é? Que que é isso? Cara, que boa. Que boa. Como é que é? Sabe aquele meme do peixe? Que vira um negão? Você tá ligado? Se mexer na ele, encarar a câmera Do Espanta Xota Quer dizer, Espanta Tubarões Ah, já vi Do GIF Como é o nome do novo filme? Espanta Tubarões Shark Tales É Shark Tales o nome do filme? Eu quero o meme do negão Bota aí Meme do negão Cadê, cara? É esse aqui Acho que é esse aqui Não é essa porra Pelo amor de Deus Não, Mac, é esse cara aqui Ele encara assim a foto Ele encara a foto É um negão Qual o negócio? É Shark Tales? Shark Tales Shark Tales Meme Aqui, ó Boa, esse aqui É esse aqui, esse aqui É um jogo, né? É um jogo Porque, sabe, eu disse ao Lino Shut up, Lino Fica, Fica O que vai no crash? É, Xoprimal Cara, aqui Xoprimal É, pô, ele podia Boa É, pô, ele podia É, pô, ele podia Bota nesse vídeo Bota nesse vídeo Isso é um jogo, né? Isso é um jogo Porque, sabe, eu disse ao Lino Não, não, não O que vai, né? Vai, né? O que vai, né? O que vai, né? O que vai? O que vai? Isso é uma brincadeira, isso é uma brincadeira, porque, sabe, eu disse o Lino... Ele trava, ele vai mudar a câmera, ele vai continuar olhando para a câmera, presta atenção. Ele ficou preso, já mudou a câmera, ele ficou um segundo. Ele ficou parado assim. Parece coisa de sacanagem aqui também. Pode ser também. Sabe por quê, Carlos? Porque se acontecer isso, o que eu chuto? Se tivéssemos um remake do Dino Crisis no forno? A Capcom poderia revelar isso até o fim desse ano. Na verdade, Deus Golem fala que seria no fim do ano. A gente chuta que seria a TGA. Agora, um Dino Crisis tem o tamanho de uma TGA e vice-versa? Tem, na minha opinião. Tem. Agora, o que pode ser que muitas pessoas cogitaram e especularam é um novo Monster Hunter. Só que... É que Monster Hunter, ele tem muitas... É uma bomba, né? É um jogo que lança cada dois anos, pô. Tem DLC toda hora. Ah, teve o World e teve o Rises recentemente. Cara, pra mim, bomba seria tipo aquele jogo de Dungeon que eles tinham anunciado há muito tempo e largaram. Tá legal. Tem alguns Dogmas, dois? Não, não, não. Tipo, é um jogo que era um jogo de Dungeon... Cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Dungeon Game Captain. Porra, não vai aparecer, né? Tip Down? É o G-Dungeon? Será que é Tip Down? Tip... Down Capcom? Eu acho que é esse aqui. Foi anunciado dez anos atrás e depois foi pro caralho, né? Porra, nunca mais. Então, sei lá, isso aqui seria uma bomba, né? Porra, caralho. Lembra aquele projeto que nós anunciamos? Então, agora voltou. Uma porra, sim. Sei lá também. DMC1 Remake também não faria mal, não. Grande, porra. They Make Cry 1, 2, 3 Remake é realmente... Porra aí. Porra Sub. Porra Sub. Porra Sub. Porra Sub. Esse Deep Down que eu tô vendo ia ser bem parecido com Dragon's Dogma, né? Aí como tem um segundo já anunciado, então não sei se vai aprender. Cara, tem Remake, They Make Cry 1 e 2. Ah, pode ser. Pois não, não pensaram nisso, né? Capcom tá aí, né? Porra, ia ser foda, cara. É porque assim, vou te falar, o DMC1 tem problemas, que a gente já falou já. Só que... O problema é que os acertos deles são muito únicos, tá ligado? E aí você consegue... Tomara que eles... Se ele fizer um remake, a chance de fazer merda é foda, né? De remover algumas coisas que torna um jogo especial. Tipo, a relação de puzzle com Hackslash que o jogo tem. São elementos interessantes, mas enfim. Por exemplo, Monster Hunter World foi um Monster Hunter grande. Só pra ter uma ideia, o Monster Hunter hoje dá muito mais dinheiro pra cada época do que qualquer receptivo. Exatamente. Ele tem uma comunidade muito fiel, né? Não, mas não tem Monster Hunter grande também, né? Não, claro, o Monster Hunter é gigantesco. O novo Monster Hunter World 2, sei lá, ia ser uma bomba realmente. Mas ele crava 2025 Resident Evil 9. É. E ele fala alguma coisa do 9? Não, não. Só fala que vai ter o 9. Aí vamos lá, ó. Eu realmente sou um crítico desses novos Resident Evil, só que eu não sou... Crítico não, é um copo inteiro. É um copo inteiro diferente. Pro meu gosto, eu não gosto do que tá sendo feito com essa franquia. Quem vê aquela DLC da Rose e acha aquilo legal, desculpa, esse cara não jogou um Resident Evil clássico. É foda, é foda. É assim, é. Cara, porque não tá tentando ser o clássico, o palpiteiro Cross. Realmente. As coisas evoluem. Eu não joguei esses novos, né? Joguei só o que o Cross gosta. E assim, cara, tudo que reclama eu não vejo sentido nenhum, não. Mas é que eu sei, né? Pra ver quando eu jogar eu vou falar que porra que fizeram com o jogo. Só que assim... O mais... O mais... O mais... O mais... O mais... O mais fora da curva que eu achei... Que eu consegui, assim... Consegui entender... Foi o Magneto. Eu falei, cara, realmente, Magneto... Que porra que aconteceu? Agora, o resto... Porra, aquela... O Resident Evil parece... Quer dizer, o 2 parece... O Boyville no Max Steel, porra. Quer dizer, parece o Nibigro no Max Steel. Caralho. Quer reclamar de... É... Sempre tem esses absurdos, mas dentro de uma lógica... É... Química, biológica. É, é da aço. Mas até eu sou crítico com esse DLC. Então assim, é o futuro. É o que a Capcom quer. É de fato. É essa parada mais... É... Disney. Tá? Porque aquilo é Disney, tá? A DLC da Rose é Disney. Não joguei, mas eles não falam que é meio terror? O que? A DLC da Rose? Não é? Cara, ela literalmente sopra a purpurina. É... Mas eles falaram que ela é na pegada do... Mas... Acho que o inimigo mais interessante do Resident Evil Village... É justamente o que aparece na DLC da Rose. Que é um bicho bem clássico até, né? Já é um conceito comum que é tipo... Aquele bicho, quando você olha pra ele... Ele tá parado. Quando você vira as costas, ele começa a te seguir. Devagarinho. Tranquilo. Mas... É o Bull, pô? Contaço? Fantasma do Mario. Fantasma do Mario. Fantasma do Mario. Ah... Mas aí é tipo um manequimzinho e é meio... É interessante. Dr. Rupo? Link? Eu gosto de uma reação lá de terror. Não... Era pra si. Era pra si. Não tem terror, né? Acabou o terror em Resident Evil. Eu gosto de Mario é forte. Mas infelizmente não era pra... Ele até tem uns trechos legaizinhos de medo. Mas como história, não avança quase nada. E outro detalhe... Mas o 4 foi muito bom. Não, o 4 foi esse aí, pô. O 4 foi bom pra caralho. Como que vai continuar a franquia? Esperado, né? Porque a gente tem que lembrar. Esperado. Esperado. Teve um salto temporal de 16 anos. Ah, cara. Como assim? Calma. Foda-se esse salto temporal. Acaba com essa merda. Sabe o que tem que fazer? Sabe o que tem que fazer? O que eu acho? Resident Evil 9. Esquece o salto temporal. Vai pro inferno Ita, não sei o que. Faz o Resident Evil 9 tipo Resident Evil 4 Remake. E valeu. Isso aí. Outra história. Outra história. O que foi? E quando você analisa o ponto dele, você vê que ele é só mais um palpiteiro, mais um burro. O que foi? Não entendi. O Resident Evil 9 é o mais lúcido daí, né? Porque ele entende mais ou menos o que pode fazer isso com a franquia e tal. Enquanto o resto é só sendo pessimista e tentando montar uma narrativa aí. Não, cara. É que assim. Vamos lá. O Croce fala uma parada e ele só repete o cara do... Aí o Fênix tá tentando. Tipo, ele tá meio que... Ele não jogou. O Fênix é o cara que assim... É, o Fênix é o Giovanni. O Fênix é o cara que tipo... Ele sabe que o Croce pode estar falando merda, mas ele tá... Ele não jogou... Ele caga pra Resident Evil. Ele não vai jogar e foda-se. Então ele vai assim... Ah, mas não tem tal coisa? Não tem tal elemento? Não tem tal... Ah... Tá tentando. As vezes ele jogou e ele faz essas perguntas só pro Croce ficar de xereca, né? Tipo... Ah, Croce, acabou o terror, né? Ele... Não, acabou o terror. Ah... Acabou o terror assim. Acabou o terror assim, aham. Ele é cínica. Ele é cínica, ele é cínica. Não precisa ser o Ethan. Cara, mas... Tem como virar mais onda? Entendeu? Bota lá o Chris... Contra o Chris, pô. O que eu... É, volta a vez a coisa sempre, né? Foda-se. O que é... O bom é o Chris e o Ninho, né? Esqueceria o que aconteceu já no Village. Aham, aham. Então eu aproveitaria esse embalo que teve... Pô, você teve o Resident 2 e meio que sucesso, o 3 cagaram. Né? Beleza. Aí você tem o 4, sucesso. Cara, como é que você... Como é que alguém pode dar ouvido pra um filho da puta desse? Depois da sugestão... Do Jorge... Cara, você não tem noção, ouve. Você não tem noção. Tem algumas vezes que a gente reagiu hoje, que eles estavam discutindo sobre The Last of Us 3. Parte 3. Aham. Aí tipo assim... Olha a ideia do Jorge. Só contexto. Todo mundo falou assim... Ah, o 3 tinha que ser... Assim... Tipo, deram umas ideias assim. Aí o colega... Não, acho que tinha que ter o 3 e o 4. Aí... Vai fazer... Não, é tipo assim... Ah, o 3 tinha que ter um cara chamado Jorge. Jujiteiro. Aí o Jorge ia não sei o que... Ia ser uma história completamente diferente do Jorge. Garçom. Aí depois... Ele é Garçom. Ele é Garçom e Jujiteiro. Aí depois no 4... Parte 4, né, porra. A parte 3 é um setup, né. Aí a parte 4 ele ia encontrar com a Ellie. E a Ellie era dona de facção. No Rio de Janeiro. Treinou o Karate pra combater o Jujitsu dele. E aí todo mundo olhando pro Croza assim. Tipo, o que que cê tá falando? Caralho, cara. Aquele clima meu, bora build os games, tá ligado? Tipo, caralho, o que cê tá falando? Caralho, o que cê tá falando? Caralho, o que cê tá falando? Caralho, cara. Assim, claro, porque a gente... Não, e ele era genial, né. A gente tá brincando. Ele não falou com o Jorge, mas ele falou o nome lá. É, tipo assim, a gente deu uma... A gente melhorou a história, né. A gente botou o Jorge, o Jujiteiro, o Garçom. A gente melhorou. Só que assim, ele fala... Não, ia ter um The Last of Us que não teria nada, nenhum personagem. Ele ia dispensar tudo que os jogos anteriores fizeram. Ia pegar, porque como é um vírus mundial, ele ia pegar, sei lá, um grupo na Indonésia. Pô, assim, longe. Aí ia fazer uma obra focada com esse personagem, pra ele... Pra gente ter empatia por ele, etc. Aí no quarto jogo, ele ia encontrar a Ellie, e ela seria a vilã. E ela ia ser dona de facção. Exatamente. Dona de facção. Uma ideia de merda, tá ligado? É porque literalmente já é isso dois, né. Pegou o mesmo conceito, só aplica em dois jogos, né. Porque é basicamente isso, né. Você joga com dois personagens, dois personagens que são atagônicas, né. Caralho, cara. Mas tem motivo, né. Qual seria o motivo, cara, pro Jorge e o Giteiro... É. Enfrentar a Ellie. Sim, e ela... Porque ela viu do nada... Depois de tudo que ela passou, ela iria virar dona de facção. É que ela virou dona de facção. Ah. Caralho. É assim, esse cara que a gente vai ter que ouvir a sugestão do que fazer pra Crédico, né. Dois remakes sucesso, três cagaram. Né, beleza. Aí se tem o quatro, sucesso, jogasso. Pra mim, melhor que o clássico. Nossa, é muito. Então eu já aproveitaria essa onda, e eu faria o seguinte. Você tem três opções da partida do quatro. Voltar e fazer o remake do um. Câmera de ombro. Porque o que a gente tem a ideia é aquele ativo. Com o gameplay do quatro. Né. Você tem a opção de trazer o Code Verônica. Que é um jogo que a galera gosta muito e quer que traga. Ou você continua do quatro e vai direto pro cinco. Cara, remake do remake, cara. O um já é um remake. O um que você joga já é um remake, cara. Ele é um remake bom. Pra quê que você vai fazer um remake do remake? Sim, é. É bizarro, porque o remake do um, acho que cinco anos depois do um, né. Oito anos depois. Já é um tempo assim, pequeno, né. É um remake que funciona até hoje, tá ligado? Sim. Eu achei que foi um bom remake, né. A sua linha... Nem todo jogo de Resident Evil precisa ser câmera no ombro, cara. Puta que pariu, Cross. Nova de jogos remakes. Eu também acho... E assim, é uma merda ficar aí vivendo... Ficar a mesma coisa. Só remake, só remake, caralho. Remake, câmera no ombro. Remake, câmera no ombro. Aí é o mesmo cara. Tipo assim, se a Capcom tivesse feito isso, remake e câmera no ombro em todos os jogos, o Cross ia estar nessa porra dessa mesa, falando que todos os jogos são iguais. Vai estar exatamente. Ah, só faz remake, só faz remake tudo igual. Remake, câmera de ombro, numera. E aí pode fazer umas mudanças na história. Você muda. Por exemplo, cara, olha só, isso é muito louco, tá. Boa, boa. O fato de aparecer o Wesker no final do quatro, dá pra fazer tanta coisa. Porque você pode reaproveitar um personagem que ele foi interrompido no cinco, e depois não teve nada parecido. Sim. Vocês estão entendendo? Então, cara, dá pra fazer uma parada muito louca. Então, eu esqueceria o que aconteceu no set, essa porra de if e tanto... Não tem alguma coisa no arco do Wesker? Sim, no cinco ele morre. Acabou a história dele. Enfim. Ele tá falando, tipo, entre o quatro e o cinco, criar... Fazer um retcon, tá ligado? Ah, entendi. Ou fazer um retcon com o cinco, talvez. Ou fazer... Sei lá, um jogo entre o... Caralho, entre o cinco. Sim, sim, sim. Entre o quatro e o cinco. De... Fungo! Mofo, 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 bruxa. Vão pro inferno com essa porra. Continua. Segundo esse rumor também, a saga Winters terminaria no nove. Ah, não! Ah, então o nove é Winters. Só que o Superbook também, o Chris, vamos supor que fosse com o que? Eu também gostaria dele. Mas dezesseis anos depois, Chris, você vai estar idoso, meu tiozinho, amigo. Acabou tudo que você falou. Chris, você vai estar idoso. Porque a Jill... Mas o jogo pode passar antes desse salto temporal, entendeu? Pode ser. Eu acho que eu preferi... Mas o Cross, eu concordo com você também, acho que os remakes aí é o melhor, mas a Capcom não é bom eles fazerem jogos novos, histórias novas. Aí, caralho, Fênix. Obrigado, Fênix. De novo. Fala, mano. O cara caiu em seu... Eu tenho que entrar no Flow Game de algum jeito, cara. Eu tenho que entrar no Flow Game de algum jeito, cara. Realmente, cara. A gente tem que mandar um... No mundo... Tem que parar. Alguém nessa mesa tinha que olhar pra esses caras e dar uma risada, assim, bem sincera, cara. Irmão, cala a boca, cara. Cala a boca. O que você tá falando? Cala a boca, cara. Que isso, cara. Aí não, mano. Acho que a gente ia falar assim, Cross, excelente ideia. Se eu fosse um cego surdo, tá ligado? Mas... Eu ia mandar um link pra ele. Não, entra aqui no site da Capcom e pede e vê se tem vaga de roteirista, né? Talvez eles estejam interessados. É um cara cheio de ideias. É um cara cheio de ideias. É um cara cheio de ideias. É um cara cheio de ideias, né? Vamos ver quanta gente vai faria dessa área. Legal. Mas aí você tá te pensando assim... Calma, é só um jogo. Só remake e aí... Tá muito... Pô, viu o que a gente sabe. Ele tá até o Félix, entendeu? Ele nem joga o Resident Evil. Acho legal. Pois é. Mas aí você tá te pensando assim... Tipo assim, se você sente só remake e aí... Não, eu concordo também. Tipo... Pô, acabei de pensar essa parada aqui, tá? Olha só, hein? Pô, o Mago fala nem nada, hein? Essa frase é um perigo. Essa frase é um perigo. O Ethan foi de... Is Dead. Is Dead, ok. Is Dead. Só que sobrou a BB, né? Antes de tanto parar. Tem a BB, Rose, o Chris tá vivo e a Mia tá viva. Eu não sei vocês, já falei isso aqui. Eu não sei vocês, mas quando o Chris liberta a Mia, eu senti um negócio ali entre eles dois. Meio encarde? Meio encarde! Iiii, Crisão! Vai pro poesia a coxa, vai pro poesia a coxa, vai pro poesia a coxa. Vai pro poesia a coxa, tá? Não, né? Não vou terminar esse vídeo, não vou terminar esse vídeo, não vou terminar esse vídeo. Calma, cara, calma. Não vou terminar esse vídeo, caralho. Calma, cara. Hold on. Não vou, caralho. Olha isso. O cara tá sugerindo a porra no relacionamento. Ele tá sugerindo um relacionamento entre o Chris e uma mulher que ele pensou que era uma mulher. Cara, ele fuzilou essa puta, cara. Mas rolou um clima, cara. Tu tem que entender isso também. Clima é clima, pô. Não era ela, né? Era a mãe Miranda, mas tava no corpo da Mia, pô. Ele fuzilou essa porra. Rolou um clima. É que papo torto é dos dois... Pô, pega essa criticina aí, na moral. Que é quando o Chris liberta a Mia. Eu senti um negócio assim, tipo... Ih, Crisão das casadas? Aí... Podia ser... Aí, por exemplo, podia... Se bem que ela é viúva. Agora é viúva. Agora é viúva. Não era não. Não era não, mas agora é. Quando começou essa parada aí, meu irmão? Mas é. E aí, podia ser, tipo... Né? Porque a Rose é o filho do demônio lá. Então, o Chris fica ali com a Mia e com a menina e pá. E sei lá, acontece alguma coisa. Mas a Jill, ela pegou um dos... Um dos efeitos colaterais da Jill pela... Muito foda, cara. Sem nada, tá? Eu acho que é sem nada, tá? O cara furou o olho do Ita, morreu mesmo, vambora. Cara, um dos efeitos da Jill. Cara, a Jill é muito foda, cara. Deu a exposição ao vírus. Deu a ideia que eu já ouvi na Resident Evil. É, porra. Deu a gente passando na história, pô. É a pior ideia que eu já vi na minha vida. Pô, e aí, cara? O cara não pode sonhar agora também. Aqui é uma fanfic do Chris com a Mia, pô. É isso? Qual que é o pote que vai desenvolver disso? Porque assim, os fãs... Geralmente fica... Aquela porra de shippano. O Chris com a Jill, né? Que é a parceira mais óbvia dele. Aí, tipo, na fanfic do David Jones, ele ficaria com a mulher... Tipo assim, não era ela. Era a mãe Miranda, né? Mas ele fuzilou o corpo da Mia, caralho. Ele viu a morte fuzilada. Então, assim... É meio... Ele tá se baseando, assim, numa coisa que ele viu uma cena em que ele liberta essa. Cara, se tu botar a cena no YouTube, você vai ver que não tem nada a ver com o que ele tá... Eu quero acreditar, vou... Coisa que ela teve a velhice e retardou a velhice dela. Aham. Né? Então, ela poderia ser retratada... É que eu tô muito aqui preocupado. Eu tô vendo que vocês não estão tanto. Mas é legal isso. Eu tô preocupado com esses 16 anos aí, cara. É. Porque se eles fizerem um in-between... Soca pedras de casado. É, pô. É, Grande Cris. Grande Cris. Ah, o remake do 5 eu gostaria muito. Gostaria muito. Eu acho que... É um jogo com a filha da Rose, cara. Acabou. É um jogo com a filha da Rose. Perdei. Vamos ver o momento do Cris e Car. Eu tô com a Rose. É bom. Você tem aí, ô, Mondânia? Mas bom, eu não concluí, não. Cara, não. Tive que cagar pra ele, né? Coitado gordinho, cara. Mas pode abrir uma nova história com ela, cara. Vocês viram que cagaram pro cara? Tipo, ele falou assim... Pô, eu tô procurando alguma coisa que eu já não tô preocupado. Os 15 anos, aí tipo... Falando, cara. Ninguém liga pra esse cara, não. Grande Cris. Ah, o Remake do Super gostaria muito. Gostaria. Eu acho que seria a melhor ideia agora. Vamos meter. Vamos ver o momento do Cris e Card. Você tem aí, ô, Mondânia? Cara, não pode, cara. O cara é defender Remake de... Irmão, a franquia tem que avançar, cara. Mas o cara... É que fica reciclando a porra do jogo. Não, beleza. Aí você fez o Remake do 5 e do 6. Aí eu fez do Revelations 1, 2 e o Code Veronica. E aí, o que tu vai fazer agora? Vai fazer o Remake do 7? Não, mas deixa eu falar. Se eles fizer... Exatamente. Cara, se eles fizer o Remake do Revelations 1, 2, Code Veronica e do 5 e 6, vai demorar o quê? Uns 12 anos? Pior que eu não sei. Porque acaba demora o quê? Um ano e meio, dois anos pra lançar o Remake? Então... Então, pra fazer isso tudo aí, bota aí uns 10, uma década. Até lá, mano, o 2 já vai estar defasado. Vai fazer o Remake do 2. Entendeu? Cara, não é possível, cara. Aí fica nessa porra. A graça do 7 é justamente o quão diferente ele é dos outros jogos da franquia. Aí o cara perde a mesma coisa de sempre, cara. Tem que botar a câmera no ombro, porra. Tem que botar a câmera no ombro, porra. É o Remake, cara. De um jogo que tu já jogou. Tá certo. Tirado na prisão, ó. Tá na prisão. É esse aí mesmo, ó. É logo aí. Ah não, o FIFA é tudo igual, gente. É porque é o mesmo esporte, cara. FIFA 2 e FIFA 15 é o mesmo esporte. Futebol. O que você fala? Eu não lembro. Oi, solteira. Fiquei sabendo que o seu marido foi de grupo submarino. Foi de submarino, não. Caramba, coitado daquele submarino. Tá com a legenda ou tá? Olha só. Escreva suas mãos. Try pra dar as paradas. Talvez ela saísse da alma. O que é que ela... Não sabe se é ela mesmo, você é a jogada. É igual. Lucas, cara. Parece que o Yvonne até bate nela... Cara, o j ed começar. Vai ficar o momento dobereich, vai ficar... ninth447. Jogo é bom. A gente vai Gospel em 23, que é fevereiro. O Kross é o Pawliser também dele. O Kross é do village também. O jogo é muito bom. Por que você está bem? Estou a mesma coisa, Davião. Eu estava morta. Qual é a situação lá? Não, pera aí, ô... Não, não é no avião. Eu estou passando mal. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, velho. Você disse que você prometeu. Por que? Por que ele prometeu dizer para ela? Será que é um passagem roso? Talvez, mano. E eu não liguei. Desde que a gente estivesse junto. Mas não é com... Não, mas é com o jeito. Tudo bem. Tudo bem, mano. Tem ali uma... Tem o que, mano? Tem ali uma... Tudo bem, eu fui refutado, né? Mas... Tudo bem, mas... Tem ali, caralho. Tá bom, eu fui refutado, mas tu tá demitido, Cross. Sai do meu programa. Eu levo em conta que... Mesmo que tivesse essa galera, não é valgada em um Instagram. Como é que você tem relação com o Nova, pô? A ponte com o Nova é isso? Minha filha. Minha filha! Tem... Ele é... Lá. Calmaço de merda no programa, cara. O Ethan... Cara, e o cameraman é filha da puta. Ele não tira o canal da TV, gente. Ele quer... Ele quer... Mostra a cara de cu dele. Olha que desgraçado, cara. É... Ele tá morto. E aí o Tano tá morto. Ela passava a Rose e tal. A Rose Winters. Ele ainda tá nessa. É, não foi que eles concordam, não foi que eles concordam. Morreu. Foi mais claro agora, né? Desculpa, Mia, mas nós temos que ir. Nós temos que destruir essa cidade. Não, você está errada. Eu tentei manter isso um segredo. É, eu tentei manter o segredo, eu juro que ela ia falar depois disso, mas não. Ah, ela vai falar que ele tem o poder, né? É o mofo lá, o mofo. O grande mofo. Acabou? É isso. O Dava tá querendo aloprar o falecido, tá entendendo? É, o Dava quer aloprar o falecido. Eu ainda vai ser barato. Aliás... Um diálogo que ela bate e começa a falar no mag dela, né? Acabou de bom. Ela menciona a importância que ele tem pra ela. Isso mostra o caráter do Davi Jones, cara. Na hora de mostrar esse separate ways aí, hein? Hoje você tá... Olha lá! Olha lá! Fizera a vontade aí de novo. Ah, gente! Ei, não tá, galera? Quer contar na hora de você mostrar esse DLC? Eles estão tão preocupados com Resident Evil 5 Remake, que é a bomba de 2024, que na verdade pode ser só o separate ways, né? A DLC do 4, que tá todo mundo esperando. Aqui, né? A DLC da gostosa. Resident Evil 4, hein? Daída, né? Caio, foi o único take bom, tá ligado? Foi o do cara que ninguém achou que ia dar um take. A cara dele, a cara dele, a cara dele! Ei, não tá, galera? Cap, conta na hora de você mostrar esse DLC do Resident Evil 4, hein? A cara dele tá igualzinho agora. A sobrancelha é muito parecida, cara. Caralho, cara. Ela contorna aqui também. Ela desce pra caralho. É, então. Desce igual a dele aqui também que desce. Manda aí pra nós, velho. Caralho, dava de Homelander. Mas fala aí, velho. Sobre os remakes, o que você acha do que eu falei antes? Esse é o quiz ou o mundo? É o mesmo? Eu tinha falado que, assim, eu acho que a Capcom acerta mais nos remakes mesmo, mas não é legal eles só ficaram nos remakes. É, é verdade. E nem é bom só ficar em remake pra indústria. É importante, é. A gente sempre tá com a indústria movimentando ideias novas. Eu contoro, não sei que a gente tem que manter. Só que assim, no caso da Capcom, Fênix, que tem agora uma linha cronológica completamente bagunçada, que eles tão tentando consertar a merda que fizeram. Não tão tentando muito bem, não, né? Pois é. Então, assim, é justamente por isso, sabe? Pô, cara, mas assim, cara, sinceramente, foda-se, a história existe uma merda. A história existe uma merda. A lore é uma merda, tudo uma merda, mano. O que muda a ordem de qualquer porra? Sério, o que muda? O David Jones falando de ordem cronológica dos jogos, ele não sabe a ordem cronológica de Resident Evil. Na porra do Resident Evil. Cara, aquele clipe dele. Resident Evil Village, você tem um monte de documentos que falam que o jogo se passa em 2022. Ou é 2021. Tipo assim, é um jogo atual, tá ligado? Ele termina o jogo e fala Pô, gente, esse jogo aqui é meio que uma prickle, né? De Resident Evil. Caralho, como, cara? Como? Tu não sabe a cronologia da porra da série? Por que tu tá falando de cronologia bagunçada? É prickle, cara. Tá puta, porra. Vai ver, ele não sabe porque tá bagunçada. Você pode falar que é uma prickle rascola, né? O arquivo não foi claro, né? Os 15 arquivos falando da data do jogo. Pô, então... Vai ver, teve um time travel e ninguém percebeu ainda. É, vai ver que é nova timeline. Pô, que meio que não é uma prequel, mas tem elementos que se configura como prequel, né? De mudar o passado e tal. Qual elemento que o passado foi mudado? Hum? Qual elemento do passado foi mudado? Não, tipo, que a fundação da Umbrella tem envolvimento daquela personagem, né? A vilã da... Sim, da mãe Miranda, mas... A gente não sabe como é que é. Então, assim... Isso é um redcon, né? Mas, pô... Mas não que o jogo tenha relação com o passado em si, mas que esse elemento de redcon, enfim... É do 7 e do 8, né? Sim. Continua não sendo o prigo, né? Apesar de tudo. Sim, 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 sim. Matou o If, na personagem mais bunda que já existiu. Chato pra cacete. Entendeu? Chato pra cacete. Sem carisma nenhum. É... Encerrou a história da Rose. Deu o DLC. E valeu, né? Pra que você vai continuar essa merda, cara? Já deu. É... Eu faria isso. Esqueceria... A galera ficou sabuda mesmo. Parece bem completo mesmo. O 7... Ainda eu gostei. O 7, sim. O 7 eu achei bom. O 7 eu gostei. Porque mudou a perspectiva. Agora, nada me tira da minha cabeça que você poderia continuar seguindo, fazer o 5 ou o 6 modificado, porque aí não é um remake. Entendeu? E aí... Ó... Nada me tira da cabeça que o Resident Evil 7 e o 8 poderiam ser novas IPs da Capcom. Sem o nome Resident Evil. Só que você precisa utilizar porque é o que vende. Entendeu? É foda. Então, o que você vai fazer? Interessante o quê, cara? Eu acho loucura assim continuar. É isso, mano. Não pega ainda. Faz sentido o que tá falando, pô. Poderia ser outro jogo. Haunt and Ground, sei lá, mano. Será que é outro jogo aí? Plant vs. Zombies, né? Plant vs. Zombies. Plant vs. Zombies. Qual é a ideia? Eu fico imaginando assim em 2004, quando lançou Resident Evil 4, os comentários também eram esses, tá ligado? Tipa, não. Se fosse outro nome, podia falar que era outro IP e não sei o quê, bababá. Não é possível, cara. Não é possível. Ah, não, pô. Pelo amor de Deus. É um jogo com o Leon, com a Ada, sabe? Com tudo que é clássico de Resident Evil ainda, sabe? É, o 7 também tem uma porra do Chris, né? Ah, mas ele não é vital, né? Ah, mas ele aparece e tem uma DLC dele, né? Tá, mas justamente eu acho que é meio forçado a forma como eles falam essa relação com os antigos. Pior que não é, cara. Pior que não é. Ah, não joguei. Eu tô palpitando, então. Pfff, meu Deus. Pô, achei que tá... Falei, caralho, mano. O V tá mandando bem, né? Tá dando contraponto. Nem jogou essa desgraça. Cara, a gente tem que ficar aquele corte ali de baixo, cara. Ubisoft faz cross e Phoenix é abandonado. O quê que eles vão falar da Ubisoft, tá ligado? Eles estão claramente apoiando repetição pra caralho da porra da saga. Mesmo personagens, a mesma câmera, mesmo modo de jogo, mesmo... História que a gente já jogou aquela porra. Fizeram porque se a gente partiu agora dessa ideia da Rose aí, ou então do que a gente... É, ouvi, mas assim, a Aida, tipo, no 2 ela cai num buraco, tá ligado? É assim, depois ela... Aí se fudeu agora. Como é que ela aparece no quarto? É, então, vai tomar no teu cu. Cara, a lógica é que Resident Evil sempre foi uma merda, cara. Porra. Não, mas eu entendo que, tipo assim, poderia ser um jogo novo. Porque Resident Evil 7 já vai numa pegada de terror abrangente, né? Que no 7 é uma coisa meio Chainsaw Massacre, né? Texas Chainsaw Massacre. E depois vai pra uma pegada, tipo, Obisomem, Bruxa, Drácula, né? É tipo, eles pegam uns mitos de terror clássico e fundem numa ficção científica que envolve, né? Engenharia biogenética e tal. Que é coerente com Resident Evil, sabe? Que é essa galhofa, mas dentro de um contexto científico, assim, de ficção científica. Sim, mas aí, tipo, pega Resident Evil 4, tira, tipo, o nome Umbrella e tal, tira o Leon, tira a Ada e tira, tipo, personagens que já apareceram antes. Eu poderia usar o mesmo argumento, tá ligado? Não, é um jogo novo, é um 9P da Cap, blá, blá, blá. Mas não é, cara, continua sendo Resident Evil. A franquia só se renovou. Ah, porque vai ter isso, assim, tipo, a Resident Evil, por muito tempo, ela se manteu constante num estilo. Mas beleza, teve o 4, que mudou bastante, o 5 também, o 6 já meio que só, enfim, só continuou mais ou menos o 5, né? E daí o 7 faz sentido com que realmente, com a crescente que tava Resident Evil. E daí o 4 realmente tava se mudando bastante, ficando mais action, né? Depois você voltava com o terror, mas faz sentido também essa volta, porque, enfim, o jogo também tinha essa vertente de terror muito forte. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que faz sentido também ter o seu IP nova. Pô, vou te falar, a Capcom tem expertise pra fazer um jogo muito foda. Sim, sim. Tipo, essa parte do terror, do backtrack, tem toda essa porra de survival horror. Haunting Ground. E tem também a parada do Hacking Slash com Devil May Cry, fazer um jogo com combate muito divertido, tá ligado? Muito bom. É, porque... Dá pra mescar os... É, mas eu tô falando 5, tipo... Já tá... É, mas não tem razão, não tem razão. Tô falando justamente me estruturar e fazer uma coisa séria, tá ligado? Sim. Um jogo... Eu vou dizer sério, só pra ficar mais fácil pra entender. Tipo um Souls, tá ligado? Entendeu? Tipo um Dragon's Dog, né? É, melhor. O Souls que eu tô falando é que, assim, o Dark Souls tem essa atmosfera... Gótica, né? Soturno. Soturno, exatamente. Ele... O mundo... A construção do mundo... Ela... Pô, tem gente que tem medo de jogar Dark Souls no escuro, tá ligado? É... Um viado, né? Por causa dos fantasminhas. Então, tô falando que a Capcom podia... Ela consegue fazer uma construção de mundo boa nesse sentido. Tem pessoas competentes pra isso. Tem pessoas competentes pra fazer um jogo de porrada bom. Podia misturar os dois e fazer um... Um jogo fodaço, tá ligado? Foda-se. Falei merda, mas falei bonito, né? Falei merda, falei feio... Mas falei. Do meu coração, sabe? Eu acho que isso é importante. Tem que ser valorizado. É importante. Eu também acho. Eu acho que poderíamos fazer um jogo que é mais... De fato, ação, mas que não é essa coisa mais arma, né? Poderia ser uma coisa mais... Então, é isso que eu quero dizer. Um jogo de ação... Um jogo de porrada... Só que, sério... Porque The Man Cry é... É o foda-se, né? O... Depois do... Quer dizer, o... Já é... Ah, foda-se. Eu vou ficar explicando isso mesmo. Mas é porque todo mundo sabe já. Transformer. Porque você fala isso, aí vão falar que... Ah, não. Mas tem uma explicação... Tá, tem explicação. Mas ela é boa. Será que ela é convincente, a explicação? Tudo tem explicação. Se eu cair aqui agora, vocês vão explicar o porquê. É legal a explicação. Deixa eu falar, pô. Não vai, pô. O problema de Resident Evil é isso, sabe? O Resident Evil 8 aí colocou a logo da Umbrella no chão lá da... Ai, nossa, olha que super ligação. A Umbrella voltou. É. Caralho. Ficou jogado ali a Umbrella, né? Eu achei bem qualquer coisa. Porra. Sim, eu faria isso aí. A explicação não foi convincente da ligação com a Umbrella. Ou então, Fênix. Uma coisa que eu sempre imaginei dentro de Resident Evil. Porra. É... Você aproveitar... É... O período que deu certo de Resident Evil. Sim. Então, por exemplo. Usa a época da trilogia. Acontece. E você pega algum... Algum... Igual fizeram. Olha só. Saiba o Outbreak? Uhum. Não tem lá um agente da RPD? Um soldado? Um policial da RPD? Você pode contar a história de um outro sobrevivente. Na época da trilogia. Uma outra visão. Sei lá. Sabe? Um spin-off, né? Qualquer coisa. Não. Um jogo mesmo. Um jogo mesmo naquela época e tal. Sim. Mostrando um outro lado. Outros acontecimentos. Isso é uma boa ideia. É. O Outbreak que ele falou é bom. É tipo, você joga vários sobreviventes e eles tentam se reunir, né? E se salvar. É bom. Caralho. Um gassonete, um médico, né? Pessoas comuns, assim, que vão se achando e sobrevivendo. Tipo, imagina do seu... O... O cara... O Jorge. O Jorge. O Jorge. Em Rock and City, tá ligado? Jujiteiro? É, então. Jujiteiro? 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 Jujiteiro. Jujiteiro, né? Que tá aí. Jujiteiro. Jujiteiro, né? Jujiteiro, né? Que tá aí? Jujiteiro. Jujiteiro? sabe, então é isso, é claro a galera que nunca jogou os antigos aí, ou que jogou e gostou, tá certo é gosto, cada um vai ter uma percepção diferente das paradas, agora eu não continuaria não, ou eu faria o remake do Code Verônica do 5 ou do 1, voltaria pra fazer o do 1 ou eu faria outra parada, com outro sobrevivente seria interessante ver o remake do 5 seria, seria eu faria um outro jogo com outros personagens aí a Capcom vai e faz um jogo com outros personagens ah, não encaixou sei lá aplicação é porque cara, vou te falar, porque assim a história é uma merda cara, desse jogo, vai tomar no cu aí se a Capcom lançar um jogo e se a Capcom lançar um jogo, que é a mesma história de Resentível com outro nome as pessoas vão reparar, que a história é uma merda eu vou falar, caralho, a história de Resentível é uma merda só que não vão falar, entendeu, eu quero dizer porque o cara é fã da franquia ele tem nostalgia, ele tem um valor ali agregado, tá ligado aí ele vai descobrir que é uma merda e que era uma mentira a vida dele e que na verdade ele devia estar jogando Dark Souls e Silent Hill Música 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 Música